E aí você falou, pô, qual é o teu objetivo? Eu até falei assim, eu falei, pô, Renato, eu na verdade tô perdido, vou falar a verdade pra você. Na verdade, eu tô perdido, porque eu já tentei ir pra promotoria, tentei ir pra juiz, e, pô, já queria uma estabilidade, porque, cara, eu não sei nem assim, pra onde eu vou, qual caminho tomar. E aí eu falava pra você assim, pô, Renato, eu sempre gostei de trabalhar, né, gostei de trabalhar. E aí, pô, minha questão é, pô, pra ganhar dinheiro aqui, tô eu. Se me chamar pra pintar a casa, eu tô indo. E aí eu lembro de uma frase que você me falou o seguinte, você falou assim, pô, o dia que você tirar o dinheiro do coração, ele escorre pro teu bolso. Então você tem que ter foco. E aí saber o que você quer, né. E aí, quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. E aí dali a gente começou a traçar algumas coisas, né, começamos a fazer algum tipo, fazer um treinamento e colocar alguma coisa em prática. Aquela, foi umas manhãs, né, maravilhosas, bem cedo, né. E aí, bem proposital, porque começa já às seis horas da manhã, às sete horas. E aí tu sabe como é que a gente já tava fazendo aquela obra lá, aquela bateção. E, realmente, foi na primeira vez que você começou e me perguntou isso. Eu falei, bem, cara, pra mim acho que dá pra ganhar isso aqui, já fica tranquilo. Então a gente começou dali e tu falou, não, calma aí, dá pra melhorar isso aí. Pô, vamos melhorar. É mesmo, você falou, ó, se eu estiver trabalhando de casa aqui mesmo, que é 1.500 prata, tá bom. Tô bonito. Eu falei assim, vamos lá. E se você ganhasse um pouquinho mais? Aí você falou, porra, aí tá bom pra caramba. Aí a gente foi aumentando e foi vendo até onde mais ou menos você gostaria. Mas eu lembro que quando a gente chegou numa determinada quantia, você abriu o olho e falou, pô, seria muito bom, Renato, se chegasse lá. Na verdade, eu lembro quando você falou, quando eu comecei com você e falei que queria ou ser promotor ou juiz, e aí você virou pra mim e falou assim, se você ganhasse 20 mil hoje como advogado, você seria promotor? Isso. Aí eu falei, não. Então tu não quer ser promotor. Aí tu me fez as perguntas das matérias que eu gostava e as matérias que eu não gostava. Aí ele falou, você sendo promotor, tu tem certeza que você vai trabalhar com essas matérias que você não gosta? Aí eu falei, pô, vou trabalhar. Aí ele falou, como é que tu vai trabalhar com aquilo que você não gosta? Tu vai lidar o dia a dia. Aí eu... Aí realmente a gente começa a entrar em confronto, né? Aí tu fala, caraca, meu irmão. Aí foi quando você falou pra mim, o foco, tá? No que o que, pô, promotor, você vai ganhar ali 20, 30 mil, o juiz. Teu foco é esse. Teu foco é você ganhar até os 20, 30 mil pra ter uma estabilidade. Ponto. E aí tu falou, pô, cara, você como advogado, o céu é o limite. E aí ele falou assim, você tem certeza que você... Você sabe que você pode ganhar muito mais? Basta você começar a andar. Ele falou, andar. A gente nasce com a mochila vazia e ao longo da história a gente vai colocando a mochila. Ele falou, agora tu vai encher tua mochila. E aí foi quando a gente começou ali realmente a fazer uma estratégia de conseguir clientes. O que eu tava fazendo ali que eu não tava conseguindo clientes, né? E aí eu lembro que, pô, naquela primeira semana que a gente começou a fazer, eu lembro que eu tinha fechado um contato sem partilho com uma escola, né? Aí apareceu mais ou menos duas situações que eu fechei mensal. Aí eu lembro que os 1.500 que eu ganhei no mês eu tinha fechado na semana. E aí foi legal que na próxima semana que a gente conversou eu falei assim, pô, tem uma mochila pra te dar, cara. E falei, pô, do nada. E assim, do nada não, né? Porque aquilo que tu falou, quando você tá andando, você tá em movimento, as bênçãos te alcançam. Então as coisas acontecem. E aí foi o que aconteceu, né? Eu comecei fechando. Falei, pô, tô fechando isso aqui, fechando isso ali. E aí algumas coisas a gente foi trocando ideia. Fomos ajustando algumas coisas. E aí, assim, fui colocando em prática tudo aquilo que você falou, né? Em se qualificar, qualificar, ser visto. Ser visto porque... E aí eu lembro que eu gravei um vídeo. E esse vídeo ele fez toda uma mudança, né? Porque nesse vídeo que eu gravei, explicando a questão do direito do consumidor, hoje o presidente da UAB de Nova Iguaçu, né? Lário Franck, estiveram nos assistindo, queria já mandar um abraço pra ele, um beijo. Meu querido amigo Lário, um grande abraço. E ele viu esse vídeo. E na época ele era, salvo me engano, ele era vice-presidente. E aí quando ele viu esse vídeo, eu tava no fórum. Aí ele virou e falou assim, cara, pô, vi teu vídeo na internet. Pô, meu irmão, gostei. Fala bem, caraca, esclarecedor. Gostei pra caramba, parabéns. Continua aquilo, continua. Pô, é isso aí, pô, gostei. Pô, e hoje, assim, já indo pra um... A questão de um vídeo, né? E aí hoje, hoje eu sou um dos coordenadores da ESA em Nova Iguaçu. E numa reunião que ele fez, ele comentou desse vídeo. Ele falou assim, eu conheci o Rodrigo através de um vídeo. Gostei do vídeo, gostei dele. E conheci ele do fórum. E hoje ele tá na coordenadora por causa disso. Então, pra você ver que, assim, pô, quando que tu... Eu imaginava ser um coordenador hoje da Escola de Advocacia em Nova Iguaçu, nunca. Acho que nem quando a gente fez um treinamento lá atrás, não foi esse o objetivo. A única coisa que você me falou foi o seguinte, vai no AB, e advogado tem que estar na casa do advogado. Oferece ajuda, você tem que estar lá participando, fazendo as coisas, né? E aí, por conta de um vídeo que foi visto. Anos depois, ele assumiu como presidente. Eu acabei, né, assumindo alguma coisa, participando de um projeto. Estamos aí hoje com um projeto. E, assim, é muito bacana. Então, assim, algumas coisas que vai fazendo e dá certo, né? A gente vai vendo que dá certo. A gente vai vendo que dá certo.